Neste vídeo veremos um duelo impressionante de um rinoceronte versus uma enorme girafa. E o final foi surpreendente deste duelo selvagem mortal. É o que veremos a seguir. As girafas são encontradas nas savanas secas da África. Esses animais fascinantes vagam pelas pastagens abertas em pequenos grupos, entre as planícies abertas e florestas. As girafas são os mamíferos mais altos do mundo, graças às suas pernas altas e pescoços longos. Elas podem crescer até 5 metros de altura. A altura de uma girafa é útil além de se alimentar, para ficar de olho em predadores, como leões e hienas, sua excelente visão permite que eles avistem feras famintas de longe. E além de poder correr uma velocidade de até 60 km por hora. E se for preciso, a girafa se defende com um chute mortal, estilo Karate. Sua velocidade, a maneira como se move e o design de seu corpo, também os ajudam a escapar de predadores se necessário. Já do outro lado, temos um dos mais terríveis mamíferos da África, o rinoceronte, que é encontrado nas planícies abertas da savana. Essas feras, reconhecidas por seus incríveis chifres gigantes, que crescem em seus focinhos. Esses chifres também são poderosos e usados como defesa. Pesando mais de 3 toneladas e atingindo uma velocidade de até 55 km por hora, os rinocerontes podem virar um carro facilmente. Esse rinoceronte foi desafiar essa girafa e levou um coice poderoso e certeiro na cara, fazendo-o desistir do combate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho